E aí minha galera da TV Locutor, mais uma vez Luan Locutor por aqui, novamente na cidade de Riachão Mostrando aí a passagem molhada aí da principal rupe de acesso à igreja de Riachão Como você pode ver aí a passagem molhada, a água transbordando por cima, a água correndo à vontade, correndo com força, como diz o ditado no Riacho E é isso pessoal, muitos anos que a gente não via, muitos anos que a gente não via essa passagem molhada com essa correnteza de água da forma que está hoje Da forma que a gente está vendo hoje Então pessoal, TV Locutor mostrando essas imagens aí para você Tá aí, como você pode ver o rapaz passando dentro da água, praticamente Então pessoal, é a TV Locutor mostrando essas imagens E você que não é inscrito, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações Só assiste seu comentário, deixe seu like Estamos juntos e misturados Você que já é inscrito, nosso muito obrigado, nosso carinho A nossa saudação a você Tá aí a galerinha aí, tomando banho de churro, hein menino E olha aí, esse ponto aí ao lado, esse tipo um barreiro Aí na queixaba Também com bastante água aí também, viu Água com força Esse local aí faz muito tanto também que a gente não via com água Então pessoal, isso é muito bacana, isso é bom demais Então fui e até o próximo vídeo, se assim o criador nos permitir Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho